Senhoras e senhores, como nós dissemos que estaremos com um novo artista no mercado nacional, que nós vamos nomear hoje a sua estreia na música. Estamos aqui com ele para fazer essa grande entrevista, para sabermos dele na primeira pessoa, quanto tempo ele tem na música, qual foi a sua paixão, o que ele fez para poder estar no mundo da música, quais são os seus gastos, quais são as vantagens da música, nós vamos saber dele aqui. Ele vai se apresentar, vai dizer o nome dele, porque eu também não sei, só sei o nome dele de casa, de música, ainda não sei porque ele é novo praticamente. Então, ele vai nos explicar o porquê esse nome que ele tem, porque eu nem sei pronunciar, mas eu já vi ele a escrever nos WhatsApps. E agora, sejam bem-vindos ao nosso canal Milton do Esquive, Milton do Esquive, e como estás? Ah, estou bem, obrigado, estou bem. Primeiro começa, ok? Primeiro começa em dizer o teu nome. Eu chamo-me Ramses. Ramses. Ramses, sim. De casa, eu chamo-me de José, mas José tem o mesmo significado que Ramses. Qual é o significado? Todos aumentam filhos de deuses. Todos aumentam o quê? Filhos de deuses. Deuses. Todos aumentam filhos de deuses. Tem o mesmo significado? Jesus e Ramses. Jesus e Ramses. Eu confesso que tinha dificuldade em dizer esse nome de Ramses. Eu dizia Ramses. Afinal é Ramses. Só que na maneira de escrever é igual. Mas quando alguém lê da sua maneira, como ele quer, pode ler e concluir o que ele quer. Tal como acontece no meu nome. Eu chamo-me de Esquive e as pessoas simplesmente lê Doc Esquive. Mas para mim está errado, mas para mim está corredo. Então ele também é Ramses e eu lia Ramses. Na verdade, por que Ramses? Por que você escolheu esse nome de Ramses? Escolhi esse nome porque quis diferenciar. Aliás, quis dar uma oportunidade em ter outro nome, além de José. Ah, ok. Então você também quer ser como eu, quer ter dois nomes. É isso, é exatamente isso. Ok. Na verdade aqui nós vamos tratar da música. Esse jovem aqui vai ser nomeado a partir de hoje como músico. Na verdade, vamos saber dele. Quem foi a primeira pessoa que já lhe disse que ele é cantor? Quem já lhe disse que você é cantor? Quem já lhe disse que eu sou cantor? Foi a primeira pessoa que ouviu, que escutou a minha música. Então a música, quem foi essa pessoa? A primeira pessoa que escutou a minha música foi Edson Ayres. Edson Ayres? Sim. Foi um cantor. Edson Ayres também vai estar aqui no canal de Esquive. Vocês vão aguardar, aguardem a entrevista, ele vai estar conosco. Mais ou menos, você canta há quanto tempo? Sim, na verdade faço cada música até cada... Não, não. Você canta há quanto tempo? Não fala o número de músicas ainda. Sim. E eu canto quase três minutos e quatro minutos? Não, não. Tipo, se você já tem dois anos a cantar, três anos ou seis meses, sei lá. Ah, ok. E quanto? Eu ainda tenho dois meses. Dois meses. Por isso que eu digo que hoje ele vai ser nomeado como cantor. Ele fez bem em aceitar o nosso convite. Me dão descansar esse canal. Peço para você que está a ver esse vídeo. Se inscrever para poder acompanhar todas as notícias que caem aqui. A partir de hoje eu nomeio esse jovem, né? Até que vamos à entrevista, depois vamos nomear como cantor. Porque ele ainda não foi dito que ele é cantor. Só foi dito como a pessoa, mas hoje vai ser dito por uma organização, que é o do Esquive TV. O que é que você viu na música para poder sentir o sabor, o gosto, a paixão de entrar no mundo da música? Já, na verdade, primeiramente me apaixonei pelo beat. Pelo beat, ok. Pelo beat primeiro. Depois daí comecei a conquistar a letra da música. Senti a sensação de escrever. Romântico. Então foi nesse mesmo aspecto que me fez ter a capacidade de escrever a letra, concluindo com o beat. E foi nesse mesmo. E na verdade até foi nesse mesmo período de quarentena. Porque aí teve o tempo de andar a escrever. Uma vez que estava em quarentena, sem fazer nada. Assim tinha que ir para menos fazer a diferença. Então simplesmente você começou a cantar graças à quarentena. E na verdade a quarentena me ajudou porque fiquei quase sem nada a fazer no quarto. Ah, mas você já tinha essa ansiedade antes da quarentena de ser um cantor, por exemplo? Já, eu esperava muito ser cantor. Mas tu cantas que estilo de música? É Kizomba. Kizomba. Do Edgardo Mendes. Edgardo Mendes. Há quanto tempo você é fã de Edgardo Mendes? Já, já faz tempo porque... Já, na verdade já faz tempo. Faz tempo. As leis queremos saber esse tempo. Ó, tenho quase três anos. Três anos. Ok, senhoras e senhores, esse é o jovem, o novato no mundo da música. Só tem apenas duas músicas, tal como ele disse. E nós vamos falar em torno da sua primeira música. Como é que foi? Como é que começou para poder ter aquela primeira música? Ok, bro, me fala sobre a tua música. Como é que você escreveu a letra? Quais foram as ideias? O que é que esta música trata? E a primeira música que fala da existência do amor. É a primeira música que eu já vi. Ok. Então fala o seguinte. A música diz. Uma vez que é a existência do amor. Ok. Trata-se de um casal. No mesmo sítio. Ok. Aí ninguém deve se comprometer nesse casal. Eles que sabem o que se deve fazer. Ou que valem na época. Apenas isso. Apenas isso. Então, você viu uma família ou viu o que aconteceu contigo? O que aconteceu para você ganhar essa inspiração? Ou alguém te pediu para você poder cantar isso? Talvez eu tenha me percebido quando os meus pais... Ah, tipo, é uma coisa que aconteceu na casa. Na casa, ok. Então, o grande jovem tem visão. Ele vê algumas coisas em casa e transforma em conteúdo. Saiu a música. E nós vamos deixar os dois links na descrição para vocês poderem escutar. Aliás, baixar depois de escutar as músicas do jovem. Essa música, você gravou aonde? A primeira música. Qual é o título? A existência do amor. Onde é que você gravou a música? Onde é que você gravou? Foi no mês antepassado. No mês antepassado. No choco. E acabou quantos dias no estúdio? Eu gravou um dia. Depois, para sair, demorou uns três dias. Três dias. Então, isso é positivo ou é negativo? Demorar três dias. Eu acho que é normal, né? Ok. Porque eu devo deixar o produtor a fazer a vontade. Ok. Devo deixar a vontade dele. Ok. Para poder tratar bem o assunto da música. Ok. Mas, nesta música, qual é o feedback? Qual é a resposta? Qual é... O... 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 Como é que as pessoas recebem? Quando você cantou e depois lançou essa música. Como é que as pessoas reagem com a sua pessoa? Sim. Na verdade, eles me dão força. Dão força. Mas de que devo avançar na frente. Não devo desistir. E isso me traz muita alegria. Porque daí tenho mais força para cantar. Tenho mais inspiração para cantar. Tenho mais ideias para fazer. Mais ideias. Então, vais fazer essas ideias em 2021. E tu, sempre que postares uma nova música, tens que me chamar para apresentar essa nova música. Essa música, está disponível em que site para poder nos baixar? É apenas... Só entrar no YouTube. No YouTube, ok. Tem música. YouTube, de internet. Mas, simplesmente escreve o que é para poder ter essa música? Apenas o meu nome. Repete o seu nome. Ramses. A primeira música é Ramses, Existença do Amor. Ok. A segunda música é Ramses, é só para nós dois. Ok. Mas, essa música só está disponível em teu canal? Ou, simplesmente, só está à toa? Cada um que quer, leva a música, posta, as pessoas vão baixar. Como é que você fez isso? Sim. Na verdade, isso ainda estou para analisar bem, porque a minha música ainda não tem um site. Ok. Um site fixo para mim, mas, pela ajuda das pessoas, conseguem me patrocinar nesse assunto. Ah, tipo, eles te ajudam para poder postar a tua música. Ok. Mas, você ainda não pensou em criar um canal só seu? Sim. É o que estou a pensar, amor. É o que estou a tentar fazer um canal seu. Porque, nós sabemos que todos, agora, artistas, já dependem dos seus próprios canais. Cada um que tem a música nova, posta no canal dele. Agora, já não serve essa cena de nós levarmos as nossas músicas. Vamos dar os outros artistas para poderem apostar. Ou, simplesmente, dar uma pessoa qualquer que só quer dinheiro. E, tem aqueles aspectos que as pessoas usam, agora, de vender músicas de 25 medicais, vendem por 50, 120, você não entrou nesse assunto? Não, não acho que nem. Ah, porque você ainda não... Ainda não teve aquela experiência de, epá, querer inventar coisas. Ah, não queres inventar coisas? Por que não queres inventar coisas? Epá, acho melhor eu criar as músicas com gosto português. Daí, se eu levar coisas, tipo, assim, do nada, comprar, umas coisas que eles fazem, a andar do tempo, podem me criticar. Ele, quem pode criticar? A pessoa que me vendeu. Tipo, vendeu o site? Não, tipo, tu vai falar da música. Por exemplo, eu compro uma letra, ou uma cena, assim. Uma coisa, tipo, então, o que que eu faço? Levo aquela música, eu vou uma letra, escrevo, mando no beat, faço uma música. Ah, tipo, cenas só suas? Sim, apenas faço coisas bonitas. Ok. Mas, ok, em relação à tua música, à primeira música, quais são os gastos que tu fizeste, quanto é que você gastou na totalidade? Ah, apenas eu gastei com o meu produto, aliás, no meu produtor. Apenas? Apenas. Gastou quatro, mais ou menos. Estou curioso. Ah, na verdade, uma vez que eu estava a começar, o produtor teve aquela piedade de querer me ajudar a me ajudar. Os produtores sempre são assim, quando as pessoas são novas, eles apostam nas pessoas para serem novos clientes. Ok. Então, não gastei muito por causa disso, mas o valor que eu tirei foi de 350 apenas. 350 apenas? Não. Você já tem a música? Não, meu Deus. Eu também vou ter que cantar. 350 apenas? Não, é isso mesmo. Uma vez que eu estava a começar. Ok. Mas, nesses 350 serão o teu bolso ou alguém dos teus amigos te ajudou? Eu, batalhei. Ah, você batalhou. Batalhei. Ok. O que eu queria. Ah, o que você queria. Sim, sim. Aí o homem, a batalhar para ter 350 medicais, para ir para o estúdio, para gravar uma música, grande sonho, uma música, música é sonho para muitos, música é paixão, está no sangue, música é um alivio na vida. Então, eu aconselho a vocês também que querem ser cantores, que não deixem esse sonho, continuem a ser o que vocês querem ser, continuem a sonhar, porque se vocês não sonharem, ninguém vai sonhar por vocês, vocês não vão conseguir estar no mesmo sítio. Vamos falar da sua segunda música. Sim, sim. Um mês, outra tem quantos meses? Ou mandaste no mesmo, no mesmo mês? Não, no mês antepassado mandei o vídeo de existência do nosso. Ok. No mês passado? No mês antepassado. No mês antepassado? Sim, antepassado. Sim, antepassado. Que era outubro. Sim. Então, no mês passado, aliás, nesse mês, nesse dezembro, o título é só para nós dois. É só para nós dois. Sim. Que ainda não tem quase dois semanas sem ter a chance. Dois semanas. Não, não tem dois semanas. É, 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 é só para nós dois. O que explica o só para nós dois? O que explica? Isso explica o que é só para nós dois apenas. Tipo, você é um homem ou você é uma mulher? Quero perceber. Sim. Eu ou uma mulher. Uma mulher. Tua namorada de você? Sim. É? Na verdade, é. É mais ou menos isso. Ah, não, não é mais ou menos isso. Vamos falar coisa com coisa, parte por parte. É você, tua namorada ou simplesmente uma ideia que você teve igual a a primeira música? Sim, na verdade, eu posso dizer que foi uma ideia. Foi uma ideia. Ok. Isso inclui geralmente em todas as pessoas. Em todas as pessoas. Sim, sim. Mas o que é que explica a música? Isso é só para nós dois. Explica, explica. Quero saber. É só para nós dois. Falei assim porque há casos que eu faço, aliás, por exemplo, eu convido a minha namorada para sairmos. Ok. Ou darmos uma caminhada ou uma restaurante ou uma coisa assim. Então, há casos que, hoje em dia, por exemplo, há namoradas que convidam até amigas. Mênimas assim. Então, digo, é só para nós dois porque se andar naquele jantar é só para nós dois. Deixa eu perceber. Você convida a tua namorada e a tua namorada convida a amiga para poder comer no teu bolso. Sim, sim. Então, ok. Esse gajo tem visão. Por isso que eu digo. Ok, continue. Então, eu disse isso aí é só para nós dois porque aquilo ali só acaba nos dois, não os três. Ok. Se são semestigais, 50 para ti, 50 para ele. É, é isso aí mesmo. Ok. Então, se for assim, em caso de palavras, eu devo falar para ela, pai. Ok. Sim. A nome deve ser a nome. Ah, sou vossa. Então, você gosta dessa parte? Eu gosto. Então, você gosta da noite? Muito, muito. Não, fala, fala, você gosta da noite? Eu gosto mesmo. Da noite? Eu gosto. Eu tenho as contas de ver. Passeário. É só, é só passeário mal nada? Não, passeário. Ok. Se eu ter tido no bolso, você entrar no restaurante com ela. Ok, com a madame. Sim, sim. Uma pequena curiosidade, quem é a madame mesmo? Nós queremos saber. Não, o canal de esquema, é universal, fala tudo, é um canal aberto, não tem segredos, tudo passamos aqui. Vamos saber dele, quem é a madame. Porque nós não queremos saber das outras pessoas, queremos saber provavelmente dele. E ele vai nos explicar quem é a madame, quando é que se conheceram. E se ele não gosta da madame, vai ter que retirar a música. Então, quem é a madame? Quem é a madame? Primeira vez? eu sei, eu sei. Espera, espera, espera. Você ama a madame, isso aí, você sabe que amas. Então, qual é o problema de você esconder? não é a resposta para isso. Qual será o problema de lhe esconder? Não, não é lhe esconder. porque você não optou em cantar uma música de solteiros fosse cantar logo uma música de pessoas que têm namorado? Sim, cantar a onda de tempo e refazer. Uma música para namorados? Sim, sim. Então, você ainda vai namorar? Ainda não posso dizer que para... Mas, ok. Por que você está solteiro? Sim, as circunstâncias da vida ainda não me permitem namorar. O que não te permite, bro? Sim, namorar. Um jovem, fofinho, como você, não, não tem que ficar só. Isso aí não tem nada a ver. Namorar é uma coisa séria. Uma coisa séria. É a tua definição? Sim. Ok. É até possível dizer que eu sou diferente das pessoas. Porque para mim, namorar não tem caro com uma pessoa, uma mulher. Ok. ela quer mesmo respeito, atenção também. Então, não devo assim namorar, de chegar ao andar de tempo e decepcionar assim. Então, eu acho que não tenho essa capacidade ainda de considerar uma pessoa. Uma questão me veio à cabeça. a tua última relação, foste você que decepcionou ou foste decepcionado? Na verdade, posso dizer que não estou a se decepcionar? como assim? Explica. Como é que você sabe? Como é que vocês se decepcionaram, vocês os dois ao mesmo tempo? Acho que isso não é possível. Não é possível. Na verdade, foi e falha. De atenção. De atenção. De você e ela, ao mesmo tempo. Quem é o ramadão, então? Não, fala ou não, meu? Eu vou me chamar de Emília. Emília. Quê é a foto dela? Na verdade, só que tudo foi no pendrive. No pendrive. Então, nós podemos ter a foto dela, nós queremos ver. Não. Hein? Nos próximos dias. Não! É só você mandar a foto e nós vemos e acabou. Aninho, aninho. És de mandar a foto ainda hoje. Esperais. Hein? Esperais. Ok. Quanto tempo vocês duraram? Já, duramos quase dois anos. Duos anos? Grande coisa. Então, você gostava dela? Muito. Ela gostava? Muito. Hein? Muito. Então, vocês se decepcionaram. Já, me decepcionaram. Mas vocês não pensam em voltar? Acho que agora já não é possível. Não é possível. Mas porquê, então? Não sei agora, porque aquela morrgutinha... Já, já não tem. Mas você ainda conversa com ele? Já, conversamos. Conversamos sempre. Já, já combinaram se ver, mas ainda não. Ainda não. tem quanto tempo mais ou menos separados? Tenho quase sete meses. Você não ganha sabão em casa? Não, não, não. É? Não fazes desculpas. Não compras por caixa? Não, não, não. Eu acho que uma só. não é possível. Pulo pessoal para esse corte momentâneo. Tivemos um espaço que não tínhamos pedido permissão, fomos mandados sair e nós já, como hoje é o dia marcado para gravar, trocamos de lugar para podermos continuar com a conversa. O homem ainda continua aqui conosco, o dono de duas músicas, o dono de sete meses sem namorar, ainda está aqui conosco e vamos continuar simplesmente com o papo. Nós estávamos a falar da parte que ele gasta sabão e nós perguntávamos se ele não compra por caixa os bingos, ele ainda não tinha respondido. Vamos continuar com a entrevista e desculpa pelo corte, não foi minha intenção, você também viu. Mas ok, eu perguntava, tipo, você não gasta, não compras por caixa sabão? Não, não compras por caixa. Então, você não gasta sabão? Não gasta sabão. Não, você fica assim mesmo? Sim. Está a ver, esse jovem é cantor, tem qualidades, ainda pode pegar nanas, mas ele simplesmente opta em ficar sozinho. Como é que vai ser, como é que vai ser essa quadra festiva para ti, esse Natal? Para mim vai ser uma vez que eu parti, adorando um dedo, para mim vai ser muito normal. Normal. Normal mesmo. Mas, isso ia ser normal, passar com a madame, mas você não nem tem madame. Uma vez que não tem nem o pai, só vai mudar. Ok, era um pequeno papo fora daquilo que nós tínhamos para conversar, mas agora vamos voltar àquilo que é o essencial para podermos terminar com essa entrevista. Ok, nós estávamos a falar das tuas músicas e a segunda música você estava a explicar que era para o people em geral. você viu as pessoas depois, teve a ideia e qual foi o feedback? Tem dois dias, né? Tem. Aliás, tem dois dias a música? Tem dois dias? Tem dois dias. Tem dois dias. Ok, ainda não, foi lançado? Já, já foi lançado. Estátua Azar. E as pessoas já começaram a baixar? Já começaram. Já começaram a baixar. Outros, eu sou grande, parabéns, ok, pela positiva. Então, você está a ter um feedback muito bom. Já, por enquanto, está andando. Ok, mas na tua casa, como é que te recebem sabendo que você está entrando no mundo da arte? Como é que os teus pais te recebem, você sendo artista, a partir desta quarentena? Já, na verdade, eles me dão conselhos por enquanto. Ok, dizendo que, uma vez que vais ser um artista, tens que ter responsabilidade em si próprio mesmo, a primeira coisa. Depois, vai mostrar para o mundo o que devem fazer. Ah, depois o que você tem? Sim, sim. Então, eles te dão apoio? Sim, me dão apoio. Eles não optam em dizer deixa lá de fazer e isso não fazem. São bons familiares. Manda um beijo para eles, então. Manda um beijo para todo mundo que pôs em casa, e a todo pessoal, e as pessoas que me acompanham ainda são amigáveis. E já nem posso perguntar se a madame está a receber como este futuro cantor, porque você não tem. Não, é que se você tivesse, eu ia perguntar, tipo, ah, madame, como é que é, né? Mas ok, a Eji, ainda não sabe como você canta? Na verdade, não falei ainda para ela. Não, não falou para ela. Uma vez que ela pode pensar assim que eu comecei a andar, ou eu comecei a cantar, não sei o que. Opa, segura aí. Não, não, não. Ela pode pensar o quê? Não, não, não. Quero perceber bem essa parte. Não, é mais ou menos isso. Ela pode pensar o que eu não percebi? Tipo, uma vez que eu comecei a cantar, e hoje em dia, as meninas podem pensar que se eu cantar sobre os soldeiros, ela até pode pensar que assim que... A música é direcionada para ela. Sim, sim. Tipo, aquela cena de reflap, de andar a insultar pessoas. Então, a madame pode pensar que você está a insultar ela. Por isso, ainda não pensei nessa ideia. Não, mas aquilo depende porque o conteúdo é diferente. Aquela cena, tipo, ela pode escutar a música e ver que a música está simplesmente limpa e não tem cenas que lhe insultam. Então, aí, você não tem razão de não lhe dizer. Então, você é aquele... Vai descobrir. Eu acho que uma vez que já tem quase uns dois meses ou três meses a cantar, ela já sabe de que eu canto. Ela já sabe. Então, você ainda vê os status dela, ela também vê os seus status. Ela não sabe ainda, não sabe porque apenas ela me manda mensagem. E aí, você não é isso. Ela te chifrou, então? É? Não, isso aí não posso dizer. Como assim? É uma coisa passada. Você pode dizer, sem problemas. Ela não chegou a te chifrar? Não. Não, não esconde. Se ela chifrou, diga que ela se chifrou. Não chifrou. Ou você não sabe? Repai, eu digo não. Ela não chifrou? Não. Como é que você sabe que ela não chifrou? Não, Na verdade, é um assunto mesmo que precisa do tempo mesmo para explicar. Então, vamos marcar um dia para falar disso. Então, ela chifrou? Uma vez que eu falava disso, Diga, ela chifrou para poder preparar o dia para falar disso? Você só dizer, chifrou ou não? Não. Não. Então, aí, qual é o tempo que tu precisas para poder explicar isso? Uma vez que você perguntou, o que é que eu digo? Ok. Então, o que é que eu digo? Precisas de tempo? Precisa de tempo para explicar. Ah, ok. Então, você quer mostrar as qualidades que ela tinha? Ok. Esse gajo ama, por isso que é romântico, está na kizomba. E kizomba é idêntico a romântico, não é? Sim, idêntico. Então, você pode cantar, não tem nenhum problema. É romântico, posso fazer. Sim, esse é o teu estilo de música, kizomba. Sim, kizomba. Já, essa música nova é para, é para, é para, é para, esse festival é para Natália? ou apenas é a música que vocês já tiraram, todo mundo já tiraram? Já, é a nova música, mesmo, mesmo, esse festival, ok. É a podre mesmo. Podemos usar a música para atilar? Já, é isso, pode usar para atilar. Mas as pessoas, agora, quero ler o Bobo Luka, você traz essa, uma vez que umas pessoas mais velhas de nós, querem dançar, passar, assim, ok. Já, você já ganhou algo com essas tuas duas músicas no mercado? Já, na verdade, ainda não ganhou nada. Ainda estou me promovido. Mas você pretende ganhar? Já, já, é o objetivo, é o foco. Ok, então, você toca, por isso é que tu cantes. Você quer ganhar da música, e ganhar de um outro trabalho, dos outros businesses. Ah, ok, estou a perceber. Senhoras e senhores, aquilo que não perguntamos, vamos perguntar, na próxima oportunidade, nós vamos nos dispensar, e voltamos à próxima com mais informações, com mais risadas, com mais entretenimentos, e nós vamos deixar o nosso homem aqui, a despedir de vocês, e as músicas deles, vocês terão na descrição, não se esqueçam, de deixar o like, compartilhar, subscrever, eu sou Milton Ski, volto à próxima, com mais informações, e manda um cumprimento, suas ações que te curtiram. Aqui é o Ruamses, no filme da próxima, obrigado mesmo, pela oportunidade dos Kills, gostei, é muito agradável, gostei mesmo, é o seguinte, ainda tenho duas músicas, isso que podem baixarem lá, na internet, só escrever, Ruamses, com dois títulos, aí que vem, tem vestência de amor, é só para mim, dois, agora, para meus contatos, tenho WhatsApp, e o Google, Instagram, WhatsApp, com número, 848077058, agora, para Facebook, é só escrever, o Michael Jose, Ruamses, tem acesso para o tiro número, 848077058, para Facebook, o tal, José Ruamses, Instagram, o mesmo, o tal, José Ruamses. Então, bro, nos vemos na próxima, vamos gravar, umas entrevistas, sempre que tivermos novidades, é só nos chamar, para podermos promover isso. Amém.